Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre vídeo não adequado para a maioria dos anunciantes. Eu tinha 27 vídeos que estavam aqui com esse cifrão amarelo, com esse problema aqui de monetização, indicando aqui como não adequado para anunciantes. Então, como você pode ver aqui, esses vídeos aqui de ontem para hoje, de dia 10 de janeiro e dia 11, e também já apareceram esse símbolo aqui amarelo. Só que os vídeos que eu posto recentemente, quase todos aparecem esse cifrão amarelo, eu faço a solicitação da análise e no dia seguinte ele volta ao normal. Provavelmente, esse aqui daqui um dia ou dois eles costumam voltar ao normal. Mas o que estava acontecendo comigo, deixa eu vir aqui em limitado e sem anúncio, O que estava acontecendo comigo, o problema maior, era com os vídeos antigos aqui do canal. Por exemplo, os vídeos de 16 de março, pode ver que tem vários aqui ainda. Mas essa lista já chegou a ter 27 vídeos não adequados para a maioria dos anunciantes. Então, eu já tinha feito uma análise fazia mais de 90 dias e nada de resolver. Eu troquei tags e não resolvia de jeito nenhum. Então, eu resolvi na última semana a mudar tudo aqui. Por exemplo, eu tinha um vídeo que era como remover vírus no Facebook. O que eu fiz? Eu troquei o título para como resolver problemas de vírus no Facebook e eu praticamente excluí todas as tags. Eu fiz esse teste. Esse vídeo chegou a ficar 90 dias sem a monetização com o cifrão amarelo. Como você pode ver agora, ele está monetizado. O título era como remover vírus do Facebook. Eu troquei por esse título aqui. E aqui eu vou clicar em editar. E as tags, eu tinha várias tags aqui. Eu também troquei a descrição. Dei uma mudada aqui na descrição. E aqui eu tinha como resolver problema de vírus, como remover vírus do Facebook, como tirar vírus do Facebook. Eu tinha diversas tags. Então, eu apaguei praticamente todas as tags. Eu deixei só essa tag aqui com o título. E também, se não resolvesse, eu ia apagar essa tag. Eu deixei a tag Facebook, que eu falo de Facebook. Deixei ela. E deixei a tag com o nome do meu canal. Apenas isso. E aí, no dia seguinte, resolveu. E olha que esse vídeo estava há mais de 90 dias com o cifrão amarelo. Então, resolveu. A partir daí, eu comecei a fazer com todos os vídeos também. E depois disso, essa lista aqui diminuiu bastante. Na última semana, vários vídeos voltaram à monetização. Como você pode ver, eu vou voltar aqui para os limitados e sem anúncios. Como você pode ver, eu ainda tenho vários vídeos, mas eu já tive essa lista aqui. Já foi bem maior. Olha só. Agora tem um, dois. Esse aqui foi de ontem para hoje. Dois. Provavelmente, esses dois aqui vão voltar rápido. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. São onze vídeos aqui. Tinha doze de ontem para hoje. E esse aqui já apareceu monetizado, embora ele ainda está aqui. Mas já já ele vai desaparecer daqui. Já voltou ao normal. Se você estiver com esse problema, você pode tentar fazer esse teste aí para ver se dá certo. Eu não estou garantindo que vai resolver, porque eu não sei o que passa na cabeça aí do robozinho do YouTube que está detectando esses vídeos, por exemplo. Os meus vídeos aqui não tem nada que seja inadequado para anunciantes. Mas fazer o que, né? Então, se você estiver com esse problema, você pode tentar para ver se resolve. Muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.